E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então, bom, gente, eu sou o Muma e eu venho aqui pra vocês, pessoal, trazer aí com o modo volta. Começou o FIFA 20 aqui no canal, vamos começar aí com algum personagem aqui do jogo. Não sei se vocês conhecem aqui, o modo já foi aí. Então tá bom, então só, já solta aqui, que aproveitei. Com o mesmo tempo, tá rolando também aqui no Instagram também a pegada, vamos lá. Vou escolher isso aqui. Aí depois dá pra ajeitar, eu vou colocar o nome como eu sou conhecido na quebrada. Eu sou conhecido como, vou colocar o meu nome aqui, da quebrada do futebol, já que é futebol de rua. Então, vamos com o nome da quebrada Muma Abili. Muma Abili por quem é habilidoso, entendeu? Nome do jogo. É o mais fácil possível, né? Não tem como a gente se enganar aqui, ó. Muma Abili. Já que é um jogo de habilidade, vamos embora. Vamos começar isso aqui. Eu vou tentar coordenar o ataque, o volume do jogo, no momento do... Pra vocês ficarem bonitinho, tudo certinho aqui, entendeu? Eu vou tentar coordenar no volume do jogo pra tentar aumentar quando tiver a parte da história. E quando tiver a parte da história, eu abaixo, quando eu voltar, eu trago, tento trazer. Vamos tentar ver se vai dar certo. Vambora. Pessoal, na verdade, eu começo escolhendo o lugar que eu vou jogar, né? O ataque. Ah, tá. Eu posso escolher o turn ou o modo história. Ou a liga à volta. E aí eu vou progredindo por regiões. Vamos fazer o modo história primeiro. Depois que a gente terminar o modo história, eu libero as outras coisas. Vamos lá. Espera, como é que é? Modo história. Tipo de torneio, mata, mata. Ah, tá. Tá certo. É que tá aqui, tá aparecendo bem na frente, né? Pronto. No armazém, então. Tá, cinco contra cinco, blá, blá, blá. Tá. Vambora, então. Vamos começar isso aqui. Pessoal, o pior é que o jogo começa com uma... Espera aí. O jogo começa com uma música. Vou ter que cortar essa música por conta de lidos autorais, tá? Então, eu já vou aparecer logo de cara aqui, tá? Pra vocês, porque ficar tocando essa música complica pra gente aqui, entendeu? Aí o vídeo não sai pra lugar nenhum. Eu vou botando um pouquinho, vou alternando, sabe? Vou trazer um pouquinho da imagem ou não, quando tiver. Porque senão, eu sei que vai dar ruim. Nesse começo aqui, vamos ver. Aí, começando como uma bimbi. Deixa eu ver se... Tô vendo se a música parou. Parece que parou. Pera aí. Não. Voltou, ó. Vai tocar uma música nervosa aqui. Um rap nervoso, bem legal, mas não dá pra botar, pessoal. Eu vou tentar completar com músicas do próprio YouTube, tá? Então, eu vou falando em cima, porque vai ter que ser completado aí mesmo. Acho que agora vai ter alguma coisa pra comentar aqui. A galera aí mal sabe eles o que eles vão encontrar. Momabili vai pra cima dos caras. Sério. Mano, vai na bola. O nome disso é defesa, parça. Faz parte do futebol. Você tá bolado porque eu te dei um rolinho? De novo? Cara, você fala de um rolinho como se fosse um gol. É sério. Toda hora? Toda vez que esse cara... A gente é do mesmo time. Vamos jogar. Beleza, já deu. E aí, pereba? Se perdeu? Boas vindas ao J10. É o cara, tira. Tá atrasado. Entra aí. Como é que eu vou botar isso com essa música toda? Eu não sei. Vamos lá, vai começar isso aqui? Vambora então. Deixa eu só regular isso aqui. Provavelmente tá tudo regulado com meus controles. Que eu não joguei. Porque a primeira vez eu vou jogar o FIFA. Não joguei ainda até o momento. Tá tudo ajeitado conforme o meu... É, tá tudo ajeitado conforme a última vez que eu joguei. Do FIFA 19. Então... Eita, o que aconteceu? Ah tá, eu tinha... Os caras se acham que são todos habilidosos? Eita. Pera aí. O que aconteceu que eu tirasse da música? Cara, tá sem música. Aqui é o áudio de jogo. Ambiente de estádio. Volume da transmissão. Aqui. Aí, sem música não volta. Pronto. Agora sim. Agora não vai ter problema. Vambora. Deixa eu até soltar aqui. Tava sem som antes. Vamos lá. Agora sim. Ei, cata. Pera aí, mano. Eita. É nóis. Vamos sair direito aqui agora. Aê, meu querido. Vem pra cima. É nóis. Pra que que eu vou tocar essa pelota? Volta pro goleiro. No pivô. Ah, mano. O cara tá me tirando, hein. Aperta, aperta. 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 Foi nada. Nem relay. Vai, vamos jogar a bola. Aí, agora. Toma essa pedrada aí. Só pra esquentar. Cara, esse uniforme e tudo. Ih, saiu errado. Olha lá. Ah! Tá bom. Ih, galera. Vai entregar o porco. Ah, eu tentei o passe longo e não deu certo. Ah, malandro. Que bom habilidade, ó. Ó, habilidade aqui do bom agora, ó. Ó, vem, vem, vem. Opa! Falou! Vai, vamos. Ah! Aperta, aperta. Toma essa chegada aí, campeão. Ih! Tá lá. Ah! Pô, a menina tem maior jogo de corpo aqui, mano. Ó, habilidade a menina. Pô, tinha uns caras formados só por menina e só as... As maiores freestyles do planeta estão jogando do outro lado. Nossa, eu tô ficando um bobo aqui. Roubou. Foi falta. Nossa senhora! Mano, eu tô sendo humilhado nisso aqui. Tá tudo igual. Tá, ó, um jogo. É que acho que não é o time nível 1, né, também, que eu tô jogando. Ah! Ai! Os caras, eles não querem fazer gols, eles querem só ficar humilhando. Até mesmo a gente tá marcando certinho, ó. Aí, agora. Nem relí. Futebol de quadro não tem falta. Toma essa fintinha. Ah! Droga. Vai, 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 vai. Toma essa trombada. Não. Acabar essa porcaria. Ué, quem fizer ganha. É. Lá na quebrada, quem fizer ganha. Vamos ver como é que é aqui. Não. Terminou empatado. Final do segundo tempo. Tá bom. Para soltar, pro primeiro jogo de FIFA 20, cara. O que acontece? Prorroga? Tá. Vamos lá, então. Ai, dá pra ter roubado essa bola. Vem. Vai, 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 vai. Não, bro. Isso. Dá. Roubei a bola, apertei sem querer. E aí eu perdi meia nota. Ih, entregou o porco. Não, bro. Tá tirando, hein. Fecha, fecha. Uh, quase na trave. Os caras posicionam mal demais nisso aqui. Pera aí. Cadê o Mubabili? Ah! É reclamar, mas o passe zoado é normal. Vai, foi. Ah, não. Não tem falta nisso aqui. Agora o cara tá reclamando. O que é falta, vai jogar no Profi. O que é... Ih, acompanha, meu querido. Aí, ó. Ah, para ter feito o gol. Oh, vou falar para você, viu, meu. Eu estava meio receoso com esse... Oh, entregou o porco. Opa! Ai. Eu estava meio receoso com esse jogo, com esse modo volta. Mas, meu, vou falar para você, viu. Vou falar para vocês, viu. Cara, tá legal o bagulho aqui, hein. Deixava esse volume aqui, hein. Tá meio que eu achando que não sei se ia ser bom ou não. Vamos lá. Pera aí. Trabalha essa pelota aqui. Vamos fazer o que nem se fazer com a gente. Controlar a posse. Ai! Se o calcanharzinho do maluco rola. Diminuou, diminuou, diminuou. Não é a parada. O Leo deu o bala. Ah, não! Nossa, se ela tomou... Eu tomei o chapéu. Não! Vai trocar, velho. Nossa, eu tomei um chapéu. A coisa mais humilhante do planeta que eu tomei. Quase roubei essa bola. Vamos ver o que eles vão fazer. Cara, é pior que o... Quem joga futebol de futsal sabe o que eu to falando, meu. Barulhinho de quadra dá outro clima, cara, pra isso aqui. Ah! Os caras marcam muito bem, mano. Também. Tô tirando, hein, velho. O que que pegou agora na parada? Fim da provocação. Penalidades? Vamos pros pênaltis, então. Peraí, deixa eu ajeitar meus controles aqui. Eu já sou obrigado a jogar nos pênaltis, ó. Vamos lá. Meu time é 69 de over. Caraca, Cid, Penston e Bumabili batir aqui. Bumabili é o segundo. Pronto. Ó! Ah, tem que apertar duas vezes. Vamos, goleirinha. Nossa, bandeirantes também. Ah, não. Nossa, cara. Tá, vamos ver. Vamos lá. Ah! Mano, preciso pegar a mãe antes de penal, cara. Não sei bater pênaltis nesse jogo, não, cara. O cara fazendo... Ah, vai. Vai caçar coquinho. Precisa pegar as mães do pênaltis, cara. Não adoram os comandos. Não fiz tutorial nem nada, perdi. Vamos ver o que vai acontecer agora. Beleza, chega mais. Bom treino. Mas a gente ainda tem que melhorar. Mundial de salão? Caramba, vocês são iguais a todos os times de street que eu já joguei. A gente tem que fazer o nosso nome. A gente ainda nem recebeu o convite para Buenos Aires. Tá no correio, velho. É isso aí, mano. Ok. Será que o maluco vai ter aí de surpresa? Porque ele ainda não viu o potencial do Moab Lee ainda de verdade. Mano, de novo fica com esse negócio. Vou ter que tirar a música, pessoal. Mais uma vez, eu coloquei a música do YouTube, tá? Mas tá aparecendo todo mundo aí, ó. Acho que são os caras de verdade, né? Os caras de vida real. Os caras são bons mesmo de freestyle, pelo jeito. E eu sei que parece que tem um modo de... De você... É, tipo... Conceito de RPG, né? Você vai evoluindo os personagens. Você pode mudar a sua roupa. Até o Vinícius Júnior aí, ó. Aparecendo. Quando a gente escala ele no nosso time. Pra jogar, mas... Vamos derrubar o PSG depois no modo carreira aí. Volta! Vamos ver o que vai acontecer agora. Mano, maluco. O maluco não sabe o que é jogar com tênis pra pelada, meu? Só querem saber de estilo e não de praticidade. Eu encho vocês de rolinho usando só isso. Olha só, Peter. É, Pete. Você joga muito e é por isso que você tá aqui. Mas aqui não é mano a mano. Caramba. Olha só, aquelas lendas. Tão há anos provando que são os melhores porque jogam como time. Lá dentro, fazer firula não adianta nada se não ajudar a ganhar o jogo. Ele tem que falar pro Neymar. Pra se ganhar a respeito, precisa ganhar. É simples assim. Esse torneio pequeno que a gente vai jogar é perfeito pra começar. Sacou? Bora. Mano, eu vou deitar nesse negócio. Eu tô empol... Vou falar pra vocês, cara. Eu tô empolgado com isso aqui, viu? Pô, vai deixar... Beleza, mas... Quem completa o time pro torneio é... Heavy. Você conseguiu. Parabéns. Agora pro resto de vocês. A chance de vocês vai chegar. Beleza? É esse? O time que vai ser campeão mundial. Quer comentar? Claro. Fica aí só filmando que a gente vai ter chance de ir pra Buenos Aires. Mano, eu nem queria entrar no time de vocês mesmo. Relaxa. Eu vou montar meu time. Desculpa, mas a Cid, ela tem talento sim. Mas será que ela tem força pra competir em alto nível? Por que você não dá um tempo? Ah, eu que sou... Eu que sou o Heavy. Eu vou ser bem mais que isso, mano. Mano, vocês são do mesmo time. Olha. A Cid joga. É nossa melhor goleira. Ponto final. O Voivela é só sua amiga. Vou te dar um chapéu já nesse maluco aí folgado, mano. Tem gente que se acha mesmo. Olha quem fala. Vai. Não. Tá aí você, mano. Fala alguma coisa. Vamos mostrar a nossa arte pro mundo. Valeu. Vamos. Paz. Tchau.